A UEFA abriu uma investigação disciplinar contra Neymar. O jogador será investigado por criticar e insultar a arbitragem na eliminação do Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester United. O brasileiro, que se recupera de lesão no pé direito, assistiu ao duelo contra o United da tribuna de honra do Parque dos Príncipes. Neymar deixou sua fura explodir nas redes sociais após o pênalti fatal contra o PSG nos últimos minutos da partida. O lance foi confirmado pelo árbitro com a ajuda do VAR. Em redes sociais, o craque do Paris Saint-Germain classificou o ato como uma vergonha e afirmou que as pessoas que analisaram o lance não entendem de futebol. O jogador mais caro do mundo corre o risco de levar uma multa ou ainda a suspensão de vários jogos na próxima temporada.